A Misa Olímpia pra passar a mão na Rayane dá sorte Já, pra abençoar Dá sorte, esfregar a coroa na cabeça dela E avaliar, acho que nada Acho que nada mais motivador pra Rayane do que a bicampeã Em busca do tri Avaliar ela, dar alguns toques de pose Você, a sua apresentação assim no palco é É sensacional, você entra no palco, você encanta Eu acho que é a referência Então tem coisas técnicas que a gente pode até olhar E dar toque e tudo mais Mas o maior conselho só você pode dar Então, queria que você desse uma direita Eu sei que ela já tem um jeito de desfilar Eu sei que ela já tem um jeito de posar Mas que você passasse um pouquinho do seu... Sim, a Rayane é uma atleta super experiente em todos os quesitos Desde físico, maturidade, presença de palco Mas é realmente, a gente olha ali pra ela A gente fala, uau, tá prontíssimo O físico dela tá sensacional Muito feliz Como eu falei pra ela Ano passado ela tava incrível Mas de ver ela ali pessoalmente Eu já vi mudanças no físico dela Bem significativa Que eu acho que isso vai fazer muita diferença no palco também Porque os árbitros é assim Eles nunca querem ver a mesma coisa num campeonato pro outro Então só de olhar pra Rayane eu já vi que ela tá diferente Então tenho certeza que ela vai entregar um pacote ainda mais bonito Do que ela apresentou no Olimpia Pra gente é um orgulho máximo, né Ver ela lá brilhando com a gente no Olimpia E agora tendo chances reais aí De sair do Arnold Ohio como campeã Então, olha, me arrepia Então, assim, incrível Tá vivendo esse momento ali com ela hoje Eu falo, claro que assim Eu como atleta gostaria de estar participando do Arnold Ohio Mas de ter ela lá representando a gente Representando o time da Integral Médica Representando o Brasil Então eu já sinto, assim, lisonjeada De estar participando aqui dessas últimas semanas com ela, né Fran, eu tenho uma curiosidade Eu acho que muita gente deve ter Você desce do palco como campeã E você vai... Todo mundo pega feedback Sempre tem algo pra melhorar? Então, no primeiro Olimpia que eu participei Que foi em 2021 O feedback foi franta O fisco tava incrível, impecável Mas a gente gostaria que você não subisse tão condicionada Né Então, assim, pro primeiro Olimpia A gente ficou um pouco preocupado Porque a gente queria levar aquele condicionamento máximo Então eles falaram Pode vir um pouquinho mais volumosa E não tão condicionada quanto você vem Então esse último Olimpia que a gente apresentou Eles ficaram, uau Você apresentou tudo que a gente gostaria Que a Wellness trouxesse volume Beleza, tudo Então eu acho que a gente conseguiu Entregar tudo o que eles queriam Porque assim, enquanto eles não veem Eu acho que nem eles sabem Exatamente o que eles querem E a gente também fica nessa, né? Então de ter apresentado o fisco Que eles queriam Falou, uau Tava sensacional Não temos nada pra... Então é, é incrível É maravilhoso Esse ano não é soberba Não é achar demais Mas assim, esse ano Eu tava bem tranquilo Ano passado eu quase morri Eu lembro Meu Deus Esses gritos do Donário Ficou na minha cabeça Por um tempão Assim, porque realmente Foi uma pressão muito grande Né, amigo? Favelamos Orlando Todos Jogamos cadeira E gritamos É, favela Brasil, né? Mas esse ano Já tava mais Já tava mais tranquilo Tava ansioso Mas eu falei Pô, se a Fran Vinha lá Entregar tudo que pediram Tudo que eu vi você Trabalhando pra mostrar A gente vê você treinar Marcando posterior O glúteo Na calça Sabe? Coisa assim Muito diferente Não vai ter como tirar Espero que continue assim Você continue Tendo motivação Porque todo mundo Pensa assim Ah Quem tá no topo é fácil Acho que é tão difícil Quanto Porque é uma pressão gigante Talvez até mais, né? Eu acho que assim Você ganhar um É como o Panem fala É difícil Você ir lá E ganhar o segundo É mais difícil ainda, né? Quando eu tava nos Estados Unidos A Juliana Malacarne Ela me falou uma coisa Fran, se você Quebrar e for bicampeão Você vai quebrar um ciclo Porque isso nunca aconteceu Na história Do Olympia Uma categoria estrear Ter um campeão E o campeão Se tornar bicampeão Isso nunca aconteceu Então eu acho que eu Quebrei mais essa E agora dependeu o Tri, né? Vamos quebrar mais um A pressão Vamos quebrar mais um recorde Mas assim O que me deixa mais feliz ainda É ver o quanto de meninas Tem migrado pra wellness O quanto a wellness Tem conquistado Assim Muitas Muitas adeptas Muitas meninas falam Fran Eu comecei na musculação Mas Eu sigo você Porque você é o tipo de físico Que eu quero ter Então assim Isso é muito bom A gente ouvir Não só como atleta Mas é como eu falei Talvez 5% Ou 3% Das meninas Que me seguem São atletas As outras São as que se inspiram Quero ter as pernas assim Eu sigo o teu Então eu acho que é isso O nosso legado Como atleta É inspirar mulheres Até Sei lá Às vezes é uma perca de peso Às vezes é melhorar a autoestima Às vezes é fortalecer aqui A cabeça Porque a musculação Ela proporciona isso pra gente Então eu acho que O meu maior legado Com certeza De cima do palco É sensacional Mas com certeza É ver mulheres Mudando Transformando as suas vidas Através dos meus vídeos Através da minha história Acho que Isso é o que mais me gusta A gente consegue mudar Com o trabalho Isso aí não tem Isso dá sentido Isso dá sentido O título é ali O título é algo seu Mas você mudar vidas É pra todos E assim Eu fiquei muito feliz De ver o tanto A categoria Wellness cresceu O reconhecimento Então O barulho Que tinha A ansiedade Das pessoas esperando A categoria Gigantesca Então assim Eu acho que Vocês só vão ter noção De tudo Que vocês estão fazendo Daqui a alguns anos Quando vocês pararem Exatamente E olharem pra trás E ver o tamanho Da categoria E falar assim Meu Olha o começo Da história do Olimpia Eu participei Mais uma coisa Antes da categoria Antes da categoria Wellness Ir pra Olimpia Era uma categoria De brasileiras Exato Hoje em dia Não tem mais isso Hoje em dia Lá fora Tanto China Japão Mulheres asiáticas Estados Unidos Todas Falando Meu Quero ser Wellness Então Hoje A Wellness Realmente Conquistou O mundo Não é Que só Conquistou O Brasil E a gente Como atleta A gente Se sente mais Feliz ainda Porque uma coisa É você incentivar O teu país Outra coisa É você estar lá Fora Meu Fazendo uma categoria Crescer Mundial Então Acho que Isso não É só Apenas Fran Mas Acho que Todas as Wellness Agora Que estão Vindo Todas as Wellness Que fazem Parte Da Do Olimpia Essas Meninas Que estão Muito mais Espaço Dentro Do Olimpia Acredito Que Já está Brigando Ali Da categoria Feminina Mais Muito feliz Feliz demais Com tudo isso Que a gente Tem conquistado Bora ver a Rayane Bora ver a Rayane E agora Acho que Todo mundo Quer ver A atualização Da Rayane Olimpia Amiga, fica um pouquinho mais longe da gente aqui. Ixi, faz a pose de frente. É incrível quanto a Rayane consegue mostrar tudo o que a categoria quer, a Rayane, se for comparado a mim, ela tem bem mais volume, mas a Rayane consegue entregar um alinhamento no físico dela que é muito bonito, tanto de ombro quanto de cintura, a perna, tudo. É o X que a categoria pede, então fica muito bonito, ela consegue mostrar isso muito bem nas poses dela, é incrível. Pose de lá também. Vamos tentar fazer uma coisinha diferente ali, consegue tirar esse pé um pouquinho mais pra frente? Esse pé. Isso. Vira pra gente ver. Faz, agora, com o pé totalmente lateralizado. desbloqueia um pouquinho o joelho. Isso. Eu gosto das duas versões da pose, mas pra Rayane eu acho que é ainda melhor mais lateralizada, porque ela consegue, isso, ficar com a linha de cintura bem mais fina. mais fina. Eu só tenho medo um pouquinho dessa perna, não deixa. Estendida. Estava muito hiper estendida. Fica perfeito assim, mantém essa, porque daí você mostra tudo, posterior, glúteo, tudo. Gosto bastante. Gosto bastante. De costas. Fecha só um pouquinho a perna, Rayane. Isso. Ótimo. O físico fica mais alinhado quando você... A gente precisa mostrar um pouquinho dos seus ombros, né? Isso. Eles têm que ver isso aqui, ó. Então, quando você for, não tampa tudo, sabe? Deixa o teu ombro aparecendo. Isso. Você vai usar o cabelo nesse comprimento? Ele vai subir um pouquinho. Uhum. 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 Isso. Isso. Perfeito. Te deixa mais alongado. Perfeito. Uhum. Perfeito. Quer fazer o outro lado? Esse é o teu melhor lado? Eu ia falar isso agora. Ela já parou diferente, né? Você viu que tá? Diferente, é. Tem um lado que a gente encaixa melhor, né? Que a gente gosta mais. Um. Uhum. Muito boa. Ela já não tá hiper-estendendo essa perna? Exato. Tá perfeito. O último, tudo bem. Marcante, muito linear. Muito bonito. Essa pose. A minha pose é poderosa. É. A pose de frente. É assim. Eu considero a minha melhor pose. Eu consigo mostrar. Também é sensacional. Ela tá sendo bem modesta, tá? Porque o pisco dela é incrível. De costas, acho que nós ficamos tipo as gotas gêmeas. Ficou muito, muito esquecido, assim. Tanto que até alguns árbitros falaram. Você e a Fran de costas, tá? Pau a pau ali. Muito parecido. Ainda tenho que marchar um pouquinho, mas tô chegando. Então, assim, amiga. Muito feliz de te ver, assim, faltando ainda duas semanas. Praticamente pronta. Quem conhece a Rayane e segue ela, sabe que o pisco dela muda. Uh! De um dia pro outro. Se transforma. Então, assim, muito feliz. Em Vegas, a gente tava no mesmo hotel. E eu fui vendo todos os dias o quanto você mudou nos últimos dias. Assim, até falei. O Antônio conhece muito o seu físico, né? Então, cada detalhezinho. Eu via cada manobra. Eu sou muito curioso. Eu vou sempre perguntando. Trabalho com isso também. Então, é sempre bom saber o que vocês estão... No último treino, né? O Donai tava treinando lá. Tava incrível, incrível. Eu falei assim. Agora sim. Agora eu tô pronto. Assim, a gente tava conversando, o Antônio. Um dia ele falou. Daí ele falou. Amanhã eu espero isso. Aí no outro dia eu espero isso. Aí um dia antes vai estar encostando desse jeito. Daí eu fui acompanhando e realmente é. E é isso. É você ter o controle total do seu corpo, né? E é isso que é o bodybuilding. Você vir lapidando. Você é o escultor e a escultura. Escutar o trabalho que você vem fazendo. Acreditar. E não escutar pitaco de ninguém, né? Porque as vezes as pessoas me falam. Ah, mas não vai ficar pronta. Então assim. É aquele momento de você confiar no trabalho que vem feito. O Antônio e a Rayana eles fazem um trabalho incrível. Só quem acompanha eles vê realmente o quanto ele tem esse feeling com o teu físico, né? O quanto você muda. Então é impressionante, assim. É um trabalho incrível. Acho que tá todo mundo muito ansioso pra ver a Rayane lá no palco do Arnold Ohio. Acho que é o segundo maior palco de fisiculturismo do mundo. Não tem como não tá ansioso. E a gente tá aqui. Muito feliz. Muita torcida. Com certeza. É. Em três meses você vai tá subindo nos dois palcos. No Olimpa. E depois no ar. Nos dois palcos. Foi uma carreira, né? Uma trajetória que eu tracei até aqui. Muito rápido. Até mais rápido do que eu imaginei. Até falei isso no vídeo ontem. Eu estreiei na NPC. Fui overall. Depois já ganhei meu pro. E já estreiei no pro. E depois meu quarto campeonato foi o Olimpia. Então. E o quinto agora tá sendo o Arnold Ohio. Então eu tô muito feliz. É. Isso é um sinal de que. Eu tô fazendo trampo. Tô no caminho certo. E. Não tenho dúvidas de que eu vou apresentar. Um físico muito. Muito digno de ser campeã no Arnold Ohio. É isso. Ó. Gostei. Meu marido tá ali ó. Filma a cara dele. A gente mira o topo. Se errar a gente tá pertinho nele. Não tão indo lá passear. Babando e dando todo o suporte. É igual meu marido né. Porque eu falo. É. Não tem como a gente tá no topo. Sem todo o suporte. A gente talvez é 5% de toda a equipe. De todas as pessoas que estão ali trabalhando com a gente. Em prol do mesmo objetivo né. Então é. É. É isso. Tá todo mundo contigo. Não sabe o tamanho da estrutura que tem que ter por trás né. Então ali é só pontinha do iceberg né. Tem. Tem muito trabalho. Tem muita estrutura familiar. Estrutura de. De preparação. E muita coisa que. Que acontece. A gente que vai conhecendo os atletas no bastidor. E vai convivendo. A gente vai sabendo as histórias de superação. Assim. Toda preparação é difícil. Toda preparação tem superação. É. Eu queria conseguir cada vez mais mostrar esse bastidor pra vocês. Isso aqui com o CT. Isso aqui com as nossas coisas. Vai ficar mais comum a gente se encontrar. Pra gente poder conviver com uma família. Porque esse ambiente aqui cara. A gente vê uma. Top 5. Olimpia sendo avaliada pela Miss Olimpia. Então. Isso aqui não tem preço vivenciar isso. Tô muito ansioso. Acho que você tem chances reais de brigar pelo título. É continuar trabalhando no que a Fran falou. É confiar no trabalho de vocês. É escutar. A gente escuta todo mundo. Mas assim. Fazer valer. Palpiteiro. Palpiteiro tem demais. Saiba. Saiba filtrar. Quem realmente. Quem realmente vale. Vocês já mostraram pra vocês mesmos. O quanto a estratégia. Estratégia de vocês funciona. Então é. Continuar trabalhando. Controlar a ansiedade. Daqui a pouquinho vocês já estão viajando. Já estão lá passando frio. Se preparando. Prepara esse inglês aí ó. Na ponta da língua. Prepara aquele textinho. Mentaliza. Acho que. Tá preparado. Tá preparado. O textinho de. O discurso. Já tá ali no meu bloco de notas. Eu tô ensaiando todo dia. Claro. Não posso passar vergonha do lado do Schwarzenegger né gente. Pelo amor de Deus. Não. Você entregar. Ele entregar o prêmio na minha mão. E eu não saber o que falar. Como assim. Não. Eu tô treinando. Tô treinando. É. Meu inglês. E também tô treinando meu psicológico. Pra ser campeã do Arnold Ohio. Eu não vejo. Outra opção. A não ser o topo. Tchau. 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 Tchau.